Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais lookinhos aqui ó, da Shein Eu novamente dividi esse vídeo em duas partes, como eu fiz a primeira vez Pro vídeo não ficar muito longo, então o que eu recebi dessa vez foi dividido Então tá aqui a segunda parte, vou mostrar tudo pra vocês No vídeo anterior tinha bastante vestido E hoje eu vou trazer pra vocês bastante blusinhas e um conjuntinho também E como nos outros vídeos, gente, é a primeira vez que eu estou vestindo essas peças Então assim, vão ser as primeiras impressões aqui junto com vocês Então vamos lá para as nossas peças de hoje Lembrando, gente, que eu tenho cupom de desconto lá na Shein E os links de todas as peças vão estar aqui também na descrição, tá? Caso vocês se interessem e quiserem encontrar aí bem facinho, todos os links estão aqui E o meu cupom não vale só pros itens que eu vou mostrar, é claro, tá? Mas pra qualquer item lá da Shein E se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem que eu traga mais vídeos em breve com looks da Shein Deixe seu likezinho pra eu saber Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz e não perder nenhum vídeo de lookinhos de novidades da Shein Bom, gente, então eu vou começar com essa blusa aqui que eu tô Eu acabei de colocar pra poder gravar vídeo, tá? Então assim, na verdade ela não é bem uma blusa, ela é um cropped E essa, esse cropped aqui foi desde quando, assim, eu comecei a entrar no site da Shein Eu tô de olho nela Eu tava com um pouquinho de medo, eu em dúvida qual tamanho eu pedia Porque ela tem bojo Fiquei com medo dessa parte que ficou um pouco pequena Mas assim, ficou decotada Mas achei que ficou ok Então essa daqui é a tamanho S Vocês podem ver que ela tem essa manguinha bufante E eu percebi, assim, que a maioria das roupas que eu peço da Shein Tem essas manguinhas assim Então acho que eu já meio que encontrei o meu estilo ali na Shein Ó, o tecido dela não é tão lisinho Ele estica também, ó E eu achei que serviu bem Tanto o comprimento, assim, da manga Eu fiquei, assim, bem satisfeita com o tamanho dela Com o modelinho também Achei que veste super bem Hoje eu tô gravando num dia chuvoso, num dia frio Então eu acredito que pra usar no calor mesmo Ela esquente um pouquinho, tá? Então tem usado uns dias, assim, mais fresquinhos Bom, então, gente, vamos lá agora pro próximo look O próximo look, então, gente Mais uma blusinha Essa manguinha aqui é estilo princesa, né, ou bufante E essa daqui, ela é caneladinha Não sei se dá pra vocês verem Eu espero que sim Ela é canelada É o tecido dela é fino também Eu pedi essas peças pensando nessa estação mesmo, né, na primavera Que tem dias, assim, pelo menos aqui onde eu moro Tem dias que tá calor Tem dias que não tá tão calor Tem dias que faz um friozinho E tem dias que tem, tipo, as quatro estações do ano no mesmo dia Estica bastante também Essa daqui eu pedi no tamanho S E ela é também, assim como o cropped Pra usar naqueles dias nem tão frio Nem tão calor Que dia é fresquinho, tá, gente? Ela não me parece ser muito quente, tá? Ela não me parece ser muito quente Ela é até bem menos quente do que o cropped que eu coloquei E essa cor, gente É uma cor que eu tô gostando também, tá? Vocês lembram lá no último vídeo Que eu pedi um vestido, assim, também De um verde mais escuro Então, gente, vamos lá, então, agora pro nosso próximo Bom, gente, o nosso próximo lookinho aí Na verdade são os próximos Eu pedi esse kit com quatro blusinhas E elas também são cropped Essas daqui, gente, que eu escolhi São várias opções de cores E essas daqui que eu pedi, tá? Vem na cor marrom Branca Preta Opa Preta E bege E elas são, assim, caneladinhas Tá? Eu amo, gente Blusinhas caneladas, né? Vocês perceberam Essas daqui eu quis pedir no tamanho M Pra que elas não ficassem tão curtinhas, tá? Porque eu não curto muito Eu usar, assim, barriga amostra, tá? Acho legal um croppedzinho, assim Que fica só um pedacinho ali da barriga amostra Mas eu não me sinto à vontade Usando a barriga toda amostra Tá, gente? Isso é uma coisa minha Que eu não curto em mim Então, por isso que eu quis pedir M Pra que elas ficassem um pouquinho Maior, tá? Não ficassem tão curtinhas E, gente, ficou exatamente Do tamanho que eu queria Ficou, assim, cropped Mas não ficou tão curta Aqui no vídeo Tá parecendo que elas são Transparentes Mas, gente Vocês vão ver nesse outro vídeo De corpo inteiro Não parece ser tão transparente Então, acredito que seja A luz aqui que eu estou usando Então, assim Mas, né? Dá pra usar também com uma É que eu não tô com sutiã da cor da pele Mas Acredito que se usar com sutiã, assim Da cor da pele Ou cor neutra Vai ficar mais Discreto Tá? Vocês estão vendo aí também Passando as outras cores Eu gostei bastante, gente O tecido é bem bom Tá? Não é tão fino E também não é tão grosso E me parece ser bem fresquinha, tá? Dando pra usar, inclusive, no verão Então, vamos lá, gente Vamos agora pro próximo look Os dois próximos looks Estou ansiosa pra experimentar Porque eles são da cor da moda Então, vamos ver se vai ficar bom Gente, então Voltei aqui com o próximo look Falei pra vocês Que seria de uma cor da moda Né? E essa cor aqui Está super em alta A cor rosa Pink Enfim Tá super em alta, né? Barbie core Então, essa blusinha, gente Olha o manga Gente, sério Eu só percebi, gente Que eu pedi Esse estilo de manga Experimentando as roupas Porque, sério, gente Eu não tinha percebido Essa daqui Tem essa golinha, gente Eu não Acho que eu não vou conseguir mostrar Aqui no vídeo pra vocês Mas ela prende com o botãozinho Aqui atrás Ela tem um decotezinho aqui Ó, a manguinha assim E o tecido dela Achei bem parecido Com o tecido do primeiro cropped Porém, um pouquinho mais fino Do que aquele tecido Tá? Eu pedi esse aqui Tamanho S Gente, serviu aqui Perfeitamente Não ficou apertado Aqui Que é onde eu fico mais preocupada Se vai ficar apertado ou não Tá? Aqui no busto E não ficou Ficou ótimo Também amei o caimento Achei ela bem diferentona Nessa gola aqui Bem diferente Achei bem charmosinho Gostei bastante, gente Desse modelo aqui Completamente diferente Do que eu costumo usar Do que eu tenho, né? Tirando as mangas Que vocês já sabem, né, gente? Mas achei muito diferente Muito bacana Eu curti bastante Como eu falei pra vocês É um tecido leve Porém, no verão Ele pode esquentar Tá? Porque ele não é tão fininho assim Tá? Como os dos vestidos, por exemplo Esse aqui ele já é um pouquinho mais grossinho Mas não chega a ser um tecido grosso Pesado Bom, então Vamos lá então Pro nosso próximo look Bom, gente Esse próximo look Não é só uma blusinha Mas é também um conjunto Tá? Eu quando vi esse conjunto, gente Eu fiquei assim Apaixonada Acabei de experimentar Como foi pra vocês São minhas primeiras impressões E, gente Eu pedi esse aqui Esse conjunto No tamanho S As calças Geralmente elas ficam grandes Pra mim Só que eu tenho medo De pedir no tamanho XS, né? Que é o PP Eu tenho medo de pedir E a blusinha fica apertada Aqui nesse caso, ó A blusinha Ela tem esse detalhezinho Tá, ó Aqui Ela tem um elásticozinho Aqui também E um detalhe Pra calça Que a calça, gente Ficou um pouquinho Grande pra mim Na cintura Ficou um pouquinho Grande Tá? E na Achei que na largura Ficou bem grande Que eu vou ter que dar Um pequeno ajuste Essa não é uma calça Assim, apertada, né? Modelinho apertadinho Então eu vou ter que dar ali Um pequeno ajuste Aqui, eu acredito De um dedinho De cada lado Tá? Mas, gente Coisa assim Fácil de resolver Pra vocês terem referência No tamanho de calça Eu uso 38 Aqui no Brasil Tá? A maioria Pelo menos as minhas calças São 38 Fala a maioria Porque a gente Meio que não tem Um padrão aqui, né, gente? Mas a maioria Dos minhas calças São 38 Tá? Então pra vocês Terem uma ideia E só vai precisar mesmo De um pequeno ajuste E ainda fora isso Eu curti bastante Conjuntinho É... Vamos falar agora Sobre frete Tá? Acho que é uma coisa Que vocês É... Tem dúvida Que às vezes Às vezes não, gente Sempre acabo Esquecendo de falar Nos vídeos Bom, gente É frete Cada época Tem o valor específico De frete Pro frete Ser grátis Tá? Um valor Na verdade Um valor de compra Específico Pra te dar frete grátis Atualmente Até o dia Que eu estou gravando Esse vídeo O frete Está de 49 reais Então você gastando 49 reais Você vai ter frete grátis Sobre taxa É... Corre risco De ser taxado Sim, gente Corre risco De ser taxado Tá? Você pode ser taxado Percebi, gente Que quando o pacote É grande Eles taxam Quando o pacote Vem pequenininho Eles não taxam É claro que Isso não é uma regra E nem sempre Isso vai dar certo O que eu estou falando Tá, gente? Mas é o que acontece Na maioria das vezes Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Tenham gostado das peças Me deixem saber Se vocês gostaram Deixa o likezinho Se gostaram Se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades E me deixar feliz E me acompanha lá no Insta É Vivi Rodrigues Oficial Do Dica por lá também Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau